Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, tá alegrado com o ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, e é líder de audiência. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, mil vezes boa noite para o melhor telespectador do mundo, que é você, o telespectador da Santa Cecília TV. Mais esporte pra vocês. Estamos ao vivo, senhoras e senhores, são exatamente 11 horas mais um minuto em toda a costa norte-sul-bandonante. Está no ar nosso esporte por esporte aqui, pra toda a costa norte-sul-bandonante, e pro mundo inteiro, através da internet, pra todo o Brasil, pra todo o estado, através da internet. Vamos falar de futebol, evidentemente, das coisas, das novidades do Santos Futebol Clube, do próprio Palmeiras, que tem o seu clássico marcado agora para domingo, a decisão, Palmeiras Santos, Santos Palmeiras, é aqui na Vila Belmiro, 4 horas da tarde. Já pedi aos meus amigos, inclusive hoje me ligou meu querido Jaime Jackson, fazendo o possível pra presentear o filho dele, que ele queria dar uma entrada no jogo Santos Palmeiras, mas não tem mais ingresso, né, lamentavelmente, quer dizer, lamentavelmente não, até que gostosamente estão todos os ingressos... Tem ingresso pro Palmeiras. Como? Pra torcida do Palmeiras. É, só tem pra torcida do Palmeiras. O programa de hoje, na produção do companheiro Aldo César e equipe, conta com a participação dos companheiros Leonardo Fontes, que integra a mesa aqui à nossa esquerda, além do Léo, a presença do jornalista Wagner Frederico, também comigo, Além de ambos, tenho minha ala direita, composta pelo repórter bem informado, o companheiro Volney Lima, e além do Volney, está presente também a minha querida jornalista, hoje a Juliana Vieira. Pronto? Então pronto. Está apresentada a nossa equipe, quero lembrá-los que a Portuguesa Santista joga domingo, às 10 horas da manhã, e a TV Santa Cecília transmite ao vivo essa partida, a partir das 10 horas. Portanto, se você puder, compareça ao Lico Moussa, vamos prestigiar a Portuguesa, que tem duas partidas e duas vitórias. Vamos tentar que ela consiga, né, pelo menos pleiteamos, que ela consiga, em seu terceiro jogo, a sua terceira vitória, domingo agora, 10 da manhã, antes do macarrão da mama. Você vai ao Lico Moussa, come amendoim, come o tremoço da Dona Maria gostosamente, passa um domingo matinal agradabilíssimo, né, e à tarde, a decisão na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Está fechado o meu destaque, agora o destaque é seu, meu caro Leonardo Fontes. Boa noite, Armando, boa noite a você, boa noite ao pessoal em casa, todo na mesa. Peguei ele. Ah, nada, estou acostumado. Eu jogo com o Wagner Federico, né, no time da imprensa, ele faz isso também, ele olha de um lado e toca para o outro. É, parece o Mário Sérgio, né? Estou acostumado já, Armando. Bom, Armando, desde domingo, né, acabei não podendo vir ontem aqui no programa, né, e queria falar um pouco ainda da final, né, já que estamos numa semana de final de campeonato, e o segundo jogo tem sempre muito a ver com o primeiro, né, as coisas que acontecem. Eu gostei das atitudes do Marcelo Fernandes para o jogo, né, não colocar os jogadores que tinham problemas físicos e que poderiam se machucar, já que a decisão tinha toda a cara de ser mesmo na Vila Belmiro. Poderia ter acontecido até no Allianz Parque, mas não aconteceu e deu certo a estratégia dele, né, de deixar esses jogadores para o segundo jogo, que é o jogo onde o Santos é mais forte, o jogo na Vila Belmiro. Achei que, eu ouvi muita gente reclamar da escalação do Vitor Ferraz na esquerda, do Chiquinho no meio, mas acho que ele fechou bem os setores. Só achei a posição do Santos e tenho achado a posição do Santos de marcação muito frouxa, né, o Santos não é um time que retoma a posse de bola, que ataca o adversário que tem a bola, né, o Santos se posiciona muito, mas morde muito pouco, né, para falar o linguajar mais do futebol. Ele mastiga pouco a bola no adversário, busca pouco o adversário e faz aquela marcação mais de posicionamento, de cercar o adversário e tirar espaço, né. E o Palmeiras fez uma marcação muito mais forte, muito mais intensa e isso vai se repetir no jogo de domingo na Vila Belmiro. Acho que o Santos poderia tentar igualar isso. Os atacantes do Santos não marcam os zagueiros adversários, né, eles voltam para trás da linha da bola e deixam os zagueiros adversários saírem tranquilamente. Não acho isso uma postura legal a final de campeonato. O Palmeiras demonstrou isso o tempo todo, marcando os zagueiros do Santos, obrigando o chute para frente. Então, acho que o Santos deveria fazer isso também na Vila Belmiro no jogo de volta. E acho que faltou isso no jogo do Allianz Parque, né. O Santos se posicionou muito bem, mas não mordeu, não atacou a bola, não retomou o adversário, não deixou muito o Palmeiras pensar no jogo. Por isso que sofreu muito, principalmente pelos lados do campo, onde o time do Palmeiras é muito forte, né, com o apoio dos dois laterais. O Palmeiras faz aquela saída de três, né, deixa o Gabriel junto com os dois zagueiros e libera os dois laterais para subirem ao mesmo tempo. Isso é uma característica que o Oswaldo já aplicava aqui no Santos, quando treinava o Santos. Por isso o time do Palmeiras joga muito pelos lados. E aí acho que culpar os laterais pelos problemas que aconteceram defensivamente não é o correto, não. Porque o jogo do Palmeiras é muito forte por ali e tem que ter o apoio dos volantes e dos jogadores de frente. Quando isso não acontece, acaba sobrecarregando os lados do campo. E a questão do Lucas Lima, né, que acabou sendo muito marcado pelo Gabriel. O Lucas Lima só foi aparecer no jogo quando foi para o lado do campo, já com o Santos, com dez jogadores. E, curiosamente, o Santos melhorou muito por causa disso, né. E aí o Santos começou a ter saída para o ataque, porque o Lucas Lima saiu do setor do Gabriel para jogar do lado esquerdo, ali não tinha a mesma marcação e o Santos melhorou no jogo. Então são coisas a se pensar para o segundo jogo. Porque o Santos, na minha opinião, ele deixou ali uma má impressão no primeiro jogo, nesse sentido. Poderia ter perdido o campeonato, mas tem a chance, está muito vivo ainda. O normal de acontecer no jogo da volta da Vila Belmiro é o Santos ganhar. Não sei se consegue tirar dois gols de diferença no tempo normal. Mas o normal mesmo, se a gente levar o que o Santos jogou dentro do campeonato na Vila Belmiro, com a volta do Robinho, o normal é o Santos ganhar do Palmeiras. Não sei se tira os dois gols de vantagem, mas isso é uma grande chance de acontecer, pelo menos, a vitória do Peixe. Muito bem. Estamos ao vivo, 11h07. Tive o destaque na sequência agora com o companheiro Wagner. Frederico, você Wagner, boa noite. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Antes do destaque, eu queria falar sobre os ingressos. Você tocou no assunto dos ingressos na abertura do programa. Há ingressos ainda para a torcida do Palmeiras. Foram reservados para o Palmeiras, Armando, 1.350 ingressos. Desses 1.350, restam 700, porque a outra parte, o presidente, a diretoria do Palmeiras já comprou, que é aquela parte que fica, a numerada, que fica embaixo da arquibancada ali, reservada do setor do visitante. E desses 700 que restam, eles serão vendidos metade a partir de quinta-feira, ou seja, vai ser vendido na quinta-feira, porque não deve durar muitas horas essa venda de ingressos. Então, metade desses 700, cerca de 700, será vendida na Vila Belmiro, e a outra metade, a partir das 10 horas da manhã também, no Paquembu. Isso foi um pedido da diretoria do Palmeiras, porque inicialmente os ingressos seriam vendidos todos na Vila Belmiro. Vai vender só para a torcida do Palmeiras? Só tem ingresso para a torcida do Palmeiras. E como é que a pessoa, a pessoa bota na testa, sou cientista palmeirense? Não, mas ele vai comprar para aquele setor. Você acha que algum cientista vai comprar o ingresso? Quer dizer que cada ingresso tem uma cor, alguma coisa que identifique o local? Ele vai comprar para... Exatamente. É o número do portão. É o número do portão. É a entrada de visitante. Nenhum santista vai comprar ingresso para ficar ali, junto com a torcida do Palmeiras. Se comprar, tem que ficar quietinho, né? E rezar muito, né? Ou vice-versa, né? Vai sentar no lugar dos adversários, na hora do gol tem que ficar quieto, não pode nem vibrar, né? Uma vez eu esqueci, uma vez que se na Argentina, o Santos fez o gol, eu estava com o Júlio Pereira, e não aguentei, né? O Santos fez o gol, todo mundo me olhou e eu fiquei quietinho. Estava com o Júlio Pereira, faz um bocado de tempo isso, no campo do Rossário Central, se não me engano. É complicado, né? Realmente complicado. E falando sobre torcida, Armando, eu, pessoalmente, estou muito preocupado com o que vai acontecer, tanto antes quanto depois desse jogo. Principalmente pelo que aconteceu lá em São Paulo, né? A gente soube, infelizmente, mais uma morte, né? Envolvendo torcidas, né? Antes do jogo, lá na arena, onde não teve confusão, né? Na arena, durante o jogo. A informação que se tem é que não houve nenhuma confusão, apenas duas cadeiras foram danificadas, nada mais do que duas cadeiras. É verdade. O que não significa nada, né? Que pode ter sido até uma... Elas podem ter sido danificadas por mau uso, simplesmente. Claro. Mas não é por isso, Armando. A preocupação é porque houve uma morte, né? No dia do jogo, um torcedor palmeirense foi surpreendido por um grupo de torcedores da torcida jovem e houve essa morte. Ele foi espancado, acabou falecendo. Foi na periferia de São Paulo, acho que na parte da manhã, algumas horas antes do jogo. Quer dizer, não teve relação direta com o jogo, mas envolve as duas torcidas. A informação que se tem é que foi uma briga totalmente de bar, que não era nada de torcida. Não, era de torcida. Coincidentemente, era no dia do jogo. Pode ser que tenha começado com a discussão de futebol, que às vezes acaba. O problema é que era um grupo de integrantes da torcida jovem e o rapaz era da mancha verde. Aí é diferente. O rapaz de 25 anos que faleceu que era da mancha verde. Aí é diferente. Exatamente. E como a gente já sabe, já conhece o perfil dessas torcidas, sabe que são vingativos, que são muitos deles criminosos, bandidos mesmo. Então, já houve, já promessa, já se viu promessa de vingança de torcedores da mancha verde. Então, eu acho que a polícia militar, os organizadores do evento têm que tomar muito cuidado, têm que ter muita preocupação nos arredores do estádio, na vinda de São Paulo para cá, dos torcedores do Palmeiras, porque, senão, a gente pode presenciar, testemunhar mais uma tragédia, o que é lamentável. Então, eu me preocupo e acho que os dirigentes e a polícia militar têm que se atentar muito a isso. É profundamente lamentável mesmo que você consiga marcar briga e até ponto de briga pela internet. Eu considero um absurdo. Em todo caso, pode ser que eu esteja meio retrógrado e, na realidade, o modernismo seja esse, você marcar briga pela internet. Bom, queira Deus, Santos e Palmeiras possam fazer um bom jogo, tiver que ser campeão Santos, que seja, tiver que ser o Palmeiras, que seja, não seria nem a primeira nem a segunda vez que um deles seria campeão paulista, não é nada inédito. O que se quer é que não haja problemas como o que ele citou agora, chegando a ter uma morte. Um moleque de 25 anos vai para o futebol, não volta. Para ele, você não vai explicar nada. E para a mãe, para a irmã, para a família, o que você vai falar? É duro, não é? Tudo bem, Vônei? Boa noite. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. E isso que aconteceu vai ter uma covardia, né? E a gente espera que não aconteça e que, principalmente, né, muitas vezes, na grande maioria, essas pessoas são bandidos, né? São verdadeiros marginais que têm esse tipo de atitude, só que, em outras vezes, acaba sobrando para aquelas pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, esse aí é o maior risco, até o maior problema. Quando eu estou só entre eles, fazendo esse tipo de coisa, a gente lamenta pelo ser humano, mas são pessoas que, às vezes, estão procurando isso aí como modo de vida, até. Com relação a esse clássico, né, Armando? A gente falou muito aqui, no domingo, sobre a partida e já podemos começar a falar sobre esse próximo confronto. O Robinho, hoje, esteve no CT Rei Pelé, esteve já trabalhando. Tudo indica que, claro, vai participar da partida. O próprio Marcelo Fernandes já deixou claro, no último domingo, porque, se fosse aquele o jogo decisivo, o Robinho, mesmo, não estando em condições, teria condição de participar. Obviamente, com uma semana aí de trabalho, ainda que não esteja 100%, vai para o jogo, sim, o Robinho, e, portanto, vai ser aí um ingrediente a mais e um reforço muito grande para o Santos. O equilíbrio é grande devido... O Robinho treinou com bola, hoje, não? Já, já fez algum trabalho, já fez umas embaixadas, já participou, já, da atividade. É um bom sinal. É um bom sinal. Existem vantagens para os dois lados, né, o Santos jogando na Vila, onde é poderosíssimo, tratando-se ainda de uma partida decisiva, com o seu torcedor, dessa vez, em partidas assim, enchendo a Vila Belmiro e empurrando. O Palmeiras, com a vantagem do resultado, podendo empatar o jogo. Claro, a partida, ela pode ter muita coisa que acontece que muda o destino. Olhando assim, para mim, é muito provável, nada difícil imaginar uma decisão por pênaltis. Porque, uma vitória do Santos por um gol de diferença é algo totalmente normal, então, acho uma possibilidade muito grande de uma decisão por pênaltis. Claro que o jogo é quem vai deixar isso. Seria profundamente injusto, né, mesmo porque, já como o Brasil foi campeão do mundo, com o Parreira, nas penalidades máximas, eu já dizia isso e repito agora, acho que uma forma injusta, né, você decidir em pênalti. Por que o pênalti? É, na Copa não tem jeito, né, Armando? Porque quando você está em uma competição que é de Copa, tem que ser assim. Campeonato, não. Tem jeito. Campeonato, você tem que... Você tem que dar mérito àquele que... Por exemplo, eu não me conformo até agora. Outro dia, você estava na mesa, Vô, né, e todo mundo sabe que eu não sou corintiano. Eu sou um setor autêntico, sou o que sou, gosto do que gosto, não gosto do que não gosto e, pra mim, não tenho papas na língua. Agora, eu achei que o Corinthians, invicto fora do campeonato, o Palmeiras tem quatro derrotas. Quatro, Léo? Tem. Quatro derrotas. Pô, não tem encabimento, né? Tem alguma coisa errada. Poderia ser o contrário. Poderia ser o Palmeiras saindo invicto e o Corinthians com quatro derrotas seguindo. É só isso. Ah, mas é assim mesmo? Aí, cara, vem a história. Ah, mas não tem data? O pessoal assinou, agora não pode reclamar? Eu sei de tudo isso. Não é isso que eu estou falando. Eu sei que, mesmo assim, é injusto, né? Não. Nesse aspecto, você tem toda a razão e competições como essa, eu acho que deveria ter, sim, a vantagem na melhor campanha pelo empate no final. E não existe. Quando é Copa do Mundo, é diferente porque o formato da competição é outro, os adversários são outros, então você não tem como aferir uma melhor campanha para um ou para outro. Em relação ainda ao Santos, Armando, a questão financeira, todo mundo sabe que não é nada fácil e o que vai dar uma aliviada é essa premiação da final do Campeonato Paulista, assim como a renda, né? A renda na Vila Belmiro não vai se comparar ao jogo do Allianz Parque, mas é uma renda interessante, obviamente, casa cheia. O primeiro jogo deu uma excelente renda o Santos tem direito a sua parte, os seus 50%, e a premiação, o vice-campeão recebe em torno de um milhão de reais e o campeão paulista recebe três milhões. Só que o Santos já tem grande parte desse valor comprometido, né? O Muricy Ramalho, através de seus advogados, conseguiu na Justiça o direito de bloquear essa premiação. Então, se o Santos, por exemplo, for vice-campeão paulista, o Santos vai ficar devendo só uma pequena quantia para o Muricy, porque é um milhão e trezentos, o prêmio é menor do que isso, então a dívida fica pequena porque vai pegar um milhão e pouco para ele, se for vice. Se for campeão, o Santos vai ter aí a parte do Muricy separada, um milhão e trezentos, e fica com um milhão e setecentos. Se for campeão, o Santos pega três milhões e meio. É, não, só vai ficar com um milhão e... Não, é três milhões. É três milhões o prêmio. não sabe que é três e meio. Não, o presidente estava contando com a renda... Eu estive com uma pessoa hoje da ouvidoria do Santos que me dizia... É que o presidente estava contando com a renda mais o prêmio e o Santos ganhar é um valor maior. Seja como for, a gente vê como uma atitude antipática do Muricy. Mas se você analisar do lado de lá, por que assinaram com ele, depois mandaram ele embora... Não, Armando, isso aí é a dívida do acordo, não é nem da saída. Ele saiu, fizeram um acordo e desde abril de 2014... O acordo é pagar o que ele via. Então, era em parcelas. O Santos parou de pagar desde abril de 2014. Então, ficou essa dívida. É, obviamente, que ele está indo atrás simplesmente dos seus direitos. Mais uma herança maldita da diretoria comandada por o senhor Odílio Rodrigues e o Luiz Álvaro Ribeiro. Tem gente que eu é que sou que tomo as dores do lado de cá, do lado dela. Não, analiso a coisa como torcedor do Santos. São heranças malditas, pô. Ah, mas o Marcelo Teixeira, ah, porque o Antônio Guiara, todos eles erraram. Todos eles cometeram os seus erros. Agora, mas erros tão crassos como esses últimos cometeram, eu nunca tinha visto na história do clube, sinceramente. Pode ser que algum historiador me prove o contrário. Eu nunca... Contratação do Leandro Demião, a volta do André, aquela... uma que eu não engulo de jeito nenhum é aquela do Ibsen. Aquela não dá pra engolir de jeito nenhum. E o Henrique, irmão? Fora Vitor Hugo... O Henrique foi comprado por 3 milhões de euros e foi devolvido ao Cruzeiro de graça na contratação do Montijo. O Santos pagou no Montijo 10 milhões de euros mais o Henrique. Outro dia, o Alexandre Matos, que é... 13 milhões o Santos pagou no... De euros. De euros. O Alexandre Matos, outro dia, que hoje é diretor do Palmeiras, dava risada no Fox Sports Rádio, ele estava na televisão na Fox Sports Rádio, falou, pô, fiz uma negociação lá maravilhosa, vendi o Montijo por 10 milhões de euros e recebi de volta o Henrique de graça, que foi volante titular campeão brasileiro no meu clube. Absoluto. O cara dava risada contando. Você via a satisfação pelo negócio que ele fez maravilhoso. Se você sentar com uma pessoa para conversar, vamos sentar, vamos tomar uma cerveja, vamos. Olha, o negócio é o seguinte, o Santos comprou o Ibsen, que veio lá de fora, lembra que ele veio da Ucrânia, né? Da Ucrânia. Da Rússia. Da Rússia, desculpe, ali do lado. Aí, o Santos comprou, pagou 3 milhões e meio de euros. Confere. 3 milhões, não, o Ibsen foi 4 milhões, o Henrique 3 milhões de euros. Pois é, muito bem. Só que ao comprar montar o Montígio, o Santos compra o Montígio, paga o Montígio do Cruzeiro, aquilo que o Cruzeiro queria, mas para não abdicar do direito, deu o Henrique, de graça, que ele houvera, que ele houvera comprado, não é isso? Isso, o 3. Do próprio Cruzeiro. Do próprio Cruzeiro, o Cruzeiro vendeu e ainda pegou de volta. Aí o Cruzeiro, é uma coisa impressionante. Vendeu por 3 milhões e pegou de graça de volta. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que ninguém foi desonesto, eu não estou aqui detectando dolo. Uma burrice pode, né? Mas não é possível. Você tem, parece aquela história do... se houvesse leis justas, Ah, mas isso é uma questão de seriedade. Isso é uma questão administrativa. Então, mas se houvesse leis... A pessoa responder por isso, né? É por isso que eu estou falando. Porque se o cara faz isso em uma empresa, o que acontece? Dizem que todo dia... esses cidadãos deveriam estar presos. Dizem que todo dia, Armando, sai um idiota na rua e um esperto e eles fazem negócio. Ah, não tenho a dúvida. Você já pensou se o mundo fosse só de esperto? Olha, só ladinos, astutos, malandros, quem? Todos. Vocês estão falando isso... Tem que ser um idiota, tem que ser um bobo. Não vai existir nunca o malandro. Vocês estão falando isso olhando pelo lado positivo, né? Porque a gente está... De repente a gente está analisando a gente tudo como bobo, né? Mas é, de repente... O ruim para o clube pode ser bom para o dirigente. Claro, você vê por quanto que o Santos vendeu o André e depois por quanto que o Santos trouxe o André de volta. É só você pegar. Bom, antes da Juliana vira, deixa eu só afiançar aqui que o vigésimo festival de artesanato e companhia, ele prossegue. Estaria marcado para 27, 28 e 29 de abril. 27 já foi, foi ontem, né? Hoje 28 e amanhã é o último dia das duas da tarde até oito da noite. O festival de artesanato é muito legal. As coisas são muito baratas, tem muita variedade, né? Você tem entrada franca, tá certo? Você pode trabalhar com cartão, aceita o cartão, tem muito sorteio. Lá na Afonso Pena, 360, Avenida Afonso Pena, 360. Vá lá, tem coisa muito barata, nesse festival de artesanato. Tem coisas bordadas, tem coisas personalizadas, uma série de coisas nesse festival. É o vigésimo, hein? Festival de artesanato e companhia. Ok? Repito, Afonso Pena, número 360. É, pra ficar mais fácil, é ao lado da Igreja São Benedito. Pronto? Então pronto. Juliana Vieira, estava com saudade de você. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, Armando. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, colegas da mesa. Boa noite, telespectador do programa Esporte por Esporte. Também estava com saudade. Semana passada eu estive doente, estava sem voz, por isso não pude comparecer na quinta-feira, mas já estou de volta. E, Armando, os e-mails já estão chegando, o pessoal já está repercutindo o que vocês falaram nos comentários. E nós temos aqui o Júlio César, do bairro do Gonzaguinha, ele fala, lamentável a morte de mais um torcedor em dias de clássico. Espero que a torcida palmeirense não queira vingança no próximo domingo, senão vai virar uma bola de neve. Pois é, mas a torcida nem a do Palmeiras, nem a do Santos, tem culpa dessas coisas que acontecem ultimamente. A culpa é de certos bandidos que se infiltram na torcida do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Grêmio, do Cruzeiro e de todas elas. Eles se infiltram ali no meio. Você não pode absolutamente generalizar, dizer, a torcida do Palmeiras, a torcida do São Paulo, a torcida do Santos. Não! São pessoas que não fazem nada. Uma certa ocasião, eu vim a fazer o programa aqui e o Corinthians vivia um momento muito ruim no campeonato brasileiro e eu me lembro bem que apareciam nos muros do Parque de São Jorge pintados, etc. Mas não é isso que eu quero dizer, eu quero chegar a outro ponto. É que eu ouvi a declaração de um presidente ou um diretor da torcida, eu disse, não, nós vamos protestar e vamos fazer uma vigília de 72 horas na porta do estádio. Aí eu pensei, pô, ele é um herói, ele consegue ficar 72, eu se me pedir 72 minutos da minha vida, eu digo, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Os caras tinham 72 horas disponíveis para fazer vigília. Trata-se de que, então? Trabalhadores? doqueiros, estivadores, advogados, jardineiros, farmacêuticos? O que é que eles são? Porque você tem a disponibilidade de dar 72 horas, que na minha conta são três dias, para fazer a vigília na porta do clube para protestar, você dispõe de tempo. Ou você é aposentado, ou você é milionário, ou você é vagabundo. Não tem uma quarta hipótese. Ou aposentado, que tem tempo para ir lá fazer vigília quanto tempo quiser, ou aposentado, ou milionário, não precisa trabalhar, ou vagabundo. Agora, Armando... É só isso. Está errado? Se estiver errado, me corrija, por favor. Realmente, o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, de todos os clubes grandes do Brasil, não tem nada a ver com isso. O torcedor. Não, é o problema de falar. O problema é que nessas torcidas uniformizadas, pelo que parece, a grande maioria, a grande maioria é bandido. Você lembra de alguma morte de torcedor relacionada ao futebol nos últimos anos, que não estivesse a participação de torcida uniformizada? Ou seja, morreu aqui numa briga de São Paulino e Corintiano, morreu um corintiano. Às vezes na vítima tem. Na vítima. Mas é óbvio, né? Na vítima pode ter. É óbvio não, porque às vezes eles se matam entre eles. Às vezes é briga de uma torcida contra a outra. Agora, sempre tem o envolvimento de torcida uniformizada. Sempre. Você não vê, ah, aqueles dois, um grupo lá de São Paulinos e Santistas brigaram, um morreu, e nenhum deles pertencia a torcida nenhuma. Nunca. Juliana? Armando, nós temos aqui o e-mail do Renato, do bairro do Macuco. Ele fala, Armando, concordo com você que a decisão por pênaltis é injusta, mas as regras do campeonato devem ser discutidas antes dele começar. E isso é papel das diretorias que aceitaram este regulamento ridículo. Eu concordo. Às vezes eu me expresso aqui, depois eu digo assim, poxa, acho que eu falei em hebraico. Eu falei em hebraico. Eu falei, concordo. Lembra? Aí está gravando. Então, vou começar a reprisar o programa um pedacinho. concordo, foi assinado, foi acertado, que seria assim. Só que é injusto. Eu citei até o campeonato mundial que o Brasil ganhou com o Parreira, né? Para quem ganhou é uma maravilha. Mas para quem perde, é um baque. Perder no pênalti um campeonato. Lembrando, né, Armando, que essa fórmula, ela foi feita por causa da Copa do Mundo, né? Não teríamos data para todos os jogos. E ela tem que ser repetida mais um ano, porque o Estatuto do Torcedor não permite que você faça um regulamento só para um ano do campeonato. Mas, ô, Léo, eu acho que você tem de ter alguma condição de jogar pelo... Alguém tem que jogar pelo empate. Se empatar... Essa questão do empate não tem nada a ver com o regulamento, né? Já tem sido assim na federação até nos anos anteriores. Eles sempre trabalham com esse regulamento absurdo de sem a vantagem. Sem a vantagem. Porque, veja você... No Rio, no Rio, Armando. Veja que coisa... Jogar... Você viu do regulamento do Rio? É pior ainda, né? No Rio, assim... O primeiro jogo foi 2x1 Fluminense, acho. O jogo só iria para a pênalti se fosse 2x1 Botafogo. Se fosse 3x2 Botafogo não iria para a pênalti. Por causa que tinha um gol fora. Não é lógica disso. Porque tinha... É um absurdo. Ou sem lógica nenhuma. Só tem vantagem nos dois resultados iguais. Se fossem iguaizinhos os resultados. Iguaizinhos mesmo. Outro jogo... Jogou... É um absurdo. É um absurdo. Jogou Santos e 15 de Piracicaba e Corinthians e Ponte Preta. Quem perdesse saía. O Santos tinha, parece que, 16 pontos a mais do que o 15 de Piracicaba. 15 pontos. E o Corinthians tinha 12 ou 13 pontos a mais que a Ponte Preta. Pois muito bem. O Santos eliminou o 15 aqui. E a Ponte foi eliminada pelo Corinthians. Mas a Ponte fez um gol legítimo quando estava 0x0. Por pouco ela não eliminou o Corinthians. Lembram? Seria injusto. Seria injusto essa Ponte Preta com 12 ou 13 pontos a menos. só por causa daquela partida eliminaria o Corinthians com 10, 12 pontos a mais. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que é injusto. É legal? É. Mas não é moral. Sem regulamento é ridículo, né? E a Penapolência que na última rolada ficou. Se ganha é finalista. Se perde é rebaixada. Eu acho que deve ter eles devem se reunir ali numa sala vamos inventar um regulamento o mais esdrúxulo possível porque é muita competência para ser tão mudando de assunto eu sei que você vai pedir mais um e-mail vou mandar um abraço para o Dr. Carlo Alba que é o médico aqui da nossa mesa Dr. Carlo Alba médico da Cezan o Alba é uma figura fantástica fantástica eu vou comparecer lá amanhã médico do Santos durante muito tempo um cara muito competente eu vou comparecer lá amanhã estou mandando um abraço para ele para dar uma alisada que ele vai brigar comigo amanhã nosso zagueiro aqui da Cezan se contundiu vai ter que ir ao Dr. Alba amanhã tem um negócio ele é um excelente médico excelente profissional só que não faz milagre tem cara aí que pensa que está com 18 anos aí sofre a consequência o Alba é médico não é milagreiro são 11 horas e 30 minutos em toda a bachada estamos ao vivo Juliana Vieira você vem já já com mais uns e-mails em nome de Ícaro Alumínio Limitada Ícaro 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 Alumínio Limitada a empresa Ícaro Alumínio Limitada foi fundada em 1985 portanto há mais de 20 anos prestando serviço e um detalhe ela almeja uma nova formação no que diz respeito ao ideal do segmento do comércio e de distribuição de aluminados de alumínio por exemplo como bobinas de alumínio rufos telas de proteção calhas escadas e também chapas de alumínio para melhor atendê-lo a Ícaro Alumínio Limitada conta com uma excelente equipe de vendedores marque uma visita em sua própria casa em sua própria empresa conte com uma frota de veículos à sua disposição com entrega de Paraty a Cajati Ícaro Alumínio Limitada marque esse endereço aí Beira Mar bairro Beira Mar em São Vicente rua Cônigo Teófilo número 41 telefone 3468 6048 e 3568 1958 Ícaro Alumínio Limitada antes da Ju completar aqui os e-mails Juliana tá bom? continua chegando em meio continua sim irmão qualquer pergunta pode ser feita se for pergunta de ingresso de jogo podem fazer pra eles eu não respondo nada de ingresso que tem ingresso que não tem que eu não aguento mais essa história até porque nem tem mais o que responder tudo que a gente sabe hoje estava no aniversário aliás já cumprimentei ontem cumprimentar o Marcelo Teixeira pelo aniversário com muita saúde com a graça do bom Deus e eu conversava com a esposa dele a Valéria sobre a noite da pizza ela me passou uma notícia muito agradável o Armando não tem mais ingresso por incrível que pareça batemos todos os recordes dos anos anteriores 360 380 412 e esse ano já passou de 450 pessoas já passou a noite da pizza que é uma atitude explicitamente benemerente é pra ajudar o Lar Santo Expedito pra fazer o bem será feito isso dia 30 dia 30 dia 30 amanhã 29 depois da manhã lá no Vasco da Gama ok vou fazer os aniversários antes daqui da turma do Manduca ou depois depois então faz o break a gente volta já já estamos apresentando esporte por esporte o Manduca tá no ar oferecimento gráfica Guarani para quem procura solução completa rua Amador Bueno 220 telefone 320 0277777 em Santos o Manduca tá no ar se segura a cadeira vem pra cá tem a gente no sofá até pra já quero ver você em casa participa o Manduca tá no ar um novo conceito chegou Sasmã Light e Decor modernidade sofisticação e design iluminação revestimento papel de parede metais louças e os mais diversos produtos de decoração venha nos visitar traga seu projeto Sasmã Light e Decor essa chegou pra ficar rua Alexandre Martins 71 aparecida em Santos telefone 3286 2300 Autoposto Leão VIP loja de conveniência completa Autoposto Leão VIP lava rápido de fino trato Autoposto Leão VIP troca de óleo eficiente qualidade aprovada Autoposto Leão VIP tranquilidade garantida Autoposto Leão VIP produtos e serviços em um só endereço Avenida Valdemar Leão 281 Posto Ipiranga na entrada do túnel telefone 3224-7323 pensou em trocar o óleo do seu carro leve na Pantera lá você encontra lubrificantes nacionais importados de todas as marcas além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes venha para a Pantera a troca de óleo da galera são muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar Pantera a troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça 446 Vila Delmiro em Santos não brinque com fogo que é pra não se queimar se proteja direito pro fogo não se alastrar acerte na marca do fornecedor baluarte é sinônimo de extintor baluarte na loja na empresa no AP extintor baluarte protege você acerte na marca do fornecedor baluarte é sinônimo de extintor baluarte extintores ligue 3352 2500 pra viver feliz a gente precisa sorrir sorrir sorria de novo no centro odontológico do povo é o COP clareamento cirurgia implante odontia o COP faz de tudo pra que você sorria é o COP centro odontológico do povo em Santos João Pessoa 192 Vicente de Cavalho Tiago Ferreira 848 Cubatão 9 de abril 2419 e Praia Grande Vicente de Cavalho 594 e Rua Jaú 955 voltamos a apresentar Esporte por Esporte o Manduca tá no ar oferecimento a Brescas para o seu evento corporativo ou social onde seu sonho se torna realidade ligue 3234 1300 o Manduca tá no ar se segurar a cadeira vem pra cá sem a gente no sofá até pra já quero ver você em casa pode se o Manduca tá no ar bem então de volta mais um bloco aqui do nosso Esporte por Esporte Juliana aqui com os e-mails vamos lá com o Pet Shop Max Fofinho vamos lá atenção muitos e-mails vamos fazer o seguinte primeiro os aniversariantes com o Pet Shop Max Fofinho seu Pet Shop com muito carinho fica na rua Alagoas número 61 do coração do Gonzaga então por o Pet Shop Max Fofinho confiramos pois a turma do Manduca os aniversariantes do dia simbora Eliane eu sou proprietária do Pet Shop Max Fofinho que fica aqui no coração do Gonzaga se você não conhece vem conhecendo o nosso Pet Shop que ele é muito completo ele é muito legal e eu queria agradecer pelo terceiro ano consecutivo nós ganhamos o primeiro lugar do Iso Quality o que é o Iso Quality? é o melhor serviço qualidade e atendimento da Baixada então eu queria agradecer a todos os nossos clientes amigos fornecedores por esse sucesso que nós estamos obtendo através do nosso trabalho e você que confiou na gente então eu acho que você tem que vir conhecer o nosso Pet Shop fica na rua Alagoas 61 telefone 3385 8565 você pode marcar seu banho e tos através deste telefone 3385 8565 vem pra cá vem conhecer o Pet Shop Max Fofinho bem vamos lá sou da turma do Manduca vamos lá pro meu Facebook aniversário hoje estão na minha turma eis os amigos pronto vamos lá começamos com o Will Coimbra o Will Coimbra completa 32 anos parabéns na sequência o Branco Farias 39 anos parabéns Branco saúde também pra você na sequência Marcelo Ducan Taormina há 57 anos mas tá legal hein parabéns também o Luiz Sendon Luiz Sendon grande Luiz Sendon já esteve aqui no programa conosco Luiz Sendon não quis dizer a idade tá certo vamos lá mais um Márcio dos Santos completa 35 anos parabéns Márcio a Carmen Lúcia Santos Prado é mulher Herba falou não vou esconder nada faço 58 tem nada falou parabéns a ela o Luciano Gomes Cutino completa 40 anos parabéns a ele também muita saúde mais um o Luciano Letieri 39 anos saúde hein Luciano o Vitor Hugo Souza Alves o Hugo completa 29 aninhos muito novo também parabéns o a Vera Benício é a Vera mulher falou comigo não tem essa não eu tenho 57 é parabéns muita saúde pra ela o Rogério Alves esse não quis dizer a idade tá certo mas de qualquer forma parabéns do mesmo jeito o Renato Nascimento completa 36 anos parabéns a ele também muita saúde e o meu amigo meu irmão Marcelo Teixeira hoje completando 5.1 é uma boa ideia né olha Marcelo aliás tivemos hoje aqui dando um abraço no Marcelo com muitos amigos aqui desejando muita saúde ok parabéns a todos aqui da turma do Manduca muitos anos de vida Ju Armando Sérgio do bairro da Pompeia ele pergunta amigo sendo o jogo na Vila Belmiro e o Santos precisando da vitória qual retorno é mais importante Valdívia no Palmeiras ou Robinho no Santos nossa não tem sem sombra de dúvida Robinho é quase meio time do Santos e o Valdívia embora seja um grande jogador quando joga quase não participou desse campeonato jogou poucos jogos e o Palmeiras já mostrou já se virou chegou até a final sem o Valdívia o que que o Valdívia tem é desconforto é hematoma é estiramento é distensão é virilha o que é crônico o problema a pergunta é séria o que que ele tem pra em dois anos os últimos dois anos ter jogado tão pouco o futebol quantitativamente não digo qualitativamente mas quantitativamente jogou muito pouco qual é o problema fala se ele tá com 42 41 mas o Valdívia tem o que tem 30 anos tem 32 anos muito novo o Valdívia o Valdívia é um é problema é um problema pessoal né é uma coisa do do próprio jogador do atleta né ele não tem não há explicação alguma contusão mal curada não não há não tem explicação ele tem ele tem lesões como o Alexandre Pato tinha né também muitas lesões agora no Corinthians descobriram que ele tinha uma falta de uma vitamina né e conseguiram curar isso do Alexandre Pato no Valdívia ninguém achou o motivo ainda agora dessa vez ele não tem lesão muscular né irmão dessa vez são dores no joelho ele deve estar pronto pro jogo de domingo sim porque o problema dele agora é de dor no joelho olha não há contusão entendeu por isso que eu tô falando agora ele tem uma dor no joelho uma dor no joelho sim porque é um pouco de tudo eu tenho apenas três coisas que eu não detectei no Valdívia caspa piolho e frieira o Westbro teve um pouco de tudo piada que tá rolando impressionante na internet qual é a piada que o Valdívia que ele foi relatado né pelo árbitro na súmula que tava pra xingou o árbitro é xingou o árbitro inclusive o quarto árbitro e o Bandeirinha quiseram agredir o Valdívia foram seguros pelos seguranças do Santos e do Palmeiras ele ele já foi julgado e já foi punido quem o tribunal já puniu o Valdívia tá punido mas ele não joga domingo joga esse mais quatro jogos essa é a punição dele tem que jogar os quatro próximos jogos essa é a punição essa é ótima quatro jogos seguidos essa é a penalidade que ele vai ter a maior bronca de contato mais uma Ramana tem um e-mail aqui do Marcos do bairro da Aparecida falando justamente sobre essa questão do Valdívia ele falou Valdívia mesmo sem jogar conseguiu atrapalhar Palmeiras por causa das ofensas ao árbitro na partida de domingo ele pergunta se vocês acham que ele pode ser punido eu não sei se pode esse jogo acho que não teoricamente o julgamento é na segunda-feira estão tentando ver se consegue julgar já foi? já houve a denúncia? vai ter julgamento? vai ter julgamento normalmente é feito na segunda-feira que é depois do término do campeonato então estão tentando ver se consegue trazer pra antes porque seria um absurdo embora seja um absurdo você antecipar um julgamento também é um absurdo o cara ser julgado depois que acaba o julgamento porque trata-se da última rodada então é uma é uma sinuca de bico pra federação e pro tribunal mesmo porque a federação não pensa em nada tinha que ser muito claro tinha que estar no regulamento é sempre toda segunda só que no caso quando é a final no dia seguinte já tem que julgar quem tiver que ser julgado pra que você possa ter tranquilidade e pra que ninguém abuse mas a partir do momento que não está no regulamento fica uma sinuca de bico porque é injusto claro o cara ser julgado antes e todo mundo no campeonato foi julgado depois e ao mesmo tempo é injusto ele ser julgado depois que termina o campeonato então mandar um abraço aqui pra Caroline conheci hoje ela aqui com tal ela pai dela já é meu amigo do Santos mas ela estava hoje aqui mandar um grande beijo pra ela muito obrigado pela audiência e ao Daniel da Prodezan também desculpe não o Daniel ao Leandro desculpe da Prodezan muito obrigado um grande abraço Armando eu tenho um presente pra você posso te entregar agora? pode isso aqui é a camisa do nosso glorioso time da Cezan abre aí Léo pra mostrar pra ele camisa pra você que você é o nosso jogador símbolo representando muito bem camisa 22 por que? nós temos até patrocínio você reparou né? praticagem porte de roupas lá do shopping parque balneário eles conseguiram o símbolo da Cezan pois é muitos clubes aí não tem patrocínio máster nós já temos olha aí peito e costas isso aqui ó camisa 22 pra você Rubinho mostra em homenagem ao ao o tempo do programa né? 22 anos no ar é o programa tá 22 anos vai fazer 23 agora em outubro tá 22 anos no ar e você é nosso jogador símbolo estamos liderando o grupo 8 da copa a Cezan armando que faz uma campanha histórica em dois jogos um empate e uma vitória e sem ninguém expulsa e sem ninguém expulsa mas com uma certeza o Flavinho não jogou? não não o Flavinho tá fora o Flavinho encerrou a carreira sim porque jogar com 118 quilos é um problema impossível o Vôney também encerrou a carreira você também encerrou? encerrei o Vôney porque não dá pra jogar com menos de 50 também um que nunca conseguiu encerrar a carreira foi o Maradona né? não sempre sempre atividade normal são 11h46 Juliana último e-mail deste bloco aqui o Marcelo do bairro da Ponta da Praia ele pergunta Armando e amigos da mesa vocês acham que o Palmeiras sai em desvantagem por jogar em São Luís do Maranhão no meio da semana mesmo atuando com reservas pela Copa do Brasil? não se vai jogar com reservas não tá em desvantagem quem vão jogar são os titulares no domingo então portanto não tem desvantagem nisso o Palmeiras joga amanhã vai utilizar o time reserva vai o time reserva todinho inclusive juniores que nem participaram do campeonato o Andrei Giroto que é um jogador que veio do América Mineiro que também não jogou nenhum jogo ainda tem o Gabriel Leite que jogou a Copinha o problema do Palmeiras é que o jogo não é aqui ou ali é em São Luís do Maranhão e o Oswaldo explicou Armando Oswaldo de Oliveira que os voos pro Maranhão ou o primeiro é o primeiro voo na hora do treino o segundo na hora que dorme então não dá pra levar o time senão perde ou treino ou sono durante a semana então ele não tinha outra alternativa é a gente tem que entender que você jogar no meio da semana em São Luís do Maranhão e decidir domingo um campeonato paulista é duro seria uma viagem cansativa pelo tempo que você fica no aeroporto esperando fazendo check-in etc não é mole são 11 horas e 47 minutos com a empresa Batateiro fundada em 2012 tradicional O Batateiro na formação no segmento do comércio não só atacado como também no comércio varejista o Batateiro trabalha com uma grande variedade de produtos de primeira qualidade visando a satisfação de todos os seus clientes para melhor atendê-los conta com uma excelente equipe de vendedores sendo possível você marcar uma visita em seu próprio estabelecimento aí você passa a conhecer a empresa de perto os produtos a forma de trabalho tanto no atacado quanto no varejo O Batateiro contando com uma frota que você está vendo aí de veículos novos faz a entrega sem nenhum custo adicional lá com o Rogério e a Vanessa Rua Freigas Par 3703 telefone 3463 4959 Cidade Náutica em São Vicente O Batateiro vamos seguir em frente continua chovendo e-mail aí? continua sim Armando a gente faz o e-mail faz o intervalo e volta direto nela então pode ser então tá vai lá Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Top Games A Top Top da Baixada em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 no Boulevard e Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Pode se mar O Manduca tá no ar O Hospital de Tradição e Competência atende a mais de 50 especialidades médicas Conta com tecnologia de ponta Laboratório de análises clínicas Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas com os melhores profissionais da região É referência nacional em tratamento oncológico Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência Hospital de todos os planos Gol! 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 Laço! Passa do seu filho um campeão na escola de futebol e futsal O Grande Lance Futsal e futebol é no Grande Lance Aula para crianças a partir dos 3 anos de idade Treinos na ponta da praia próxima avenida Ana Costa e também futebol no Morro da Nova Sintra Acesse o Facebook O Grande Lance Apoio Casa Planeta e Casa de Carnes Boa e Nobre Tupi Cesta Básica Durante 14 anos a Tupi é líder em nossa região proporcionando produtos de primeira linha entregando cestas básicas em toda a Baixada, Litoral Norte, Sul e Grande São Paulo Nosso compromisso é a garantia de qualidade de bons preços pontualidade nas entregas e eficiência no atendimento conta aos nossos clientes Tupi Cesta Básica Avenida Rangel Pestana 183 na Vila Matias em Santos Ligue, compare e comprove Telefone 3222-3061 Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues! Alfabetização em português em inglês Educação infantil Ensino fundamental Conteúdo integral do MEC Acesse casabrancschool.com.br Aqui tem algo surpreendente para você Muito espaço e conforto Localização única A uma quadra da praia Muito lazer e conveniência para você se servir à vontade E o primeiro terraço bistrô da cidade Hum, incroiável San Bernardino Residence Os apartamentos mais gostosos da cidade Venha provar Vou lá Só poderia ser de Macuco Vem aí 32º Jogos da Unisanta Inscrições abertas até 13 de maio no unisanta.br barra jogos A emoção do esporte chega com tudo em agosto 32º Jogos da Unisanta Realização Universidade Santa Cecília Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias em Santos Telefone 32969803 O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca está no ar Pronto, nós já estamos de volta para a Torra Machado Santista No ar o nosso Esporte por Esporte Em nome de Astro Contabilidade Ok? Lá na Senador Feijó E também para Arquimar Marmoraria O Mundo do Mármore e do Granito Lá com Dom Henrique Vamos fazer uma coisa aqui Acho que está chovendo e meio Ainda bem Então com a Top Games No Coração do Gonzaga Você confere mais um lote de e-mails agora Simbora, Blu Gardinha Top Games A top da Baixada Boa noite Estou aqui na Top Games Para apresentar as últimas novidades em brinquedos E games Temos as lindas bonecas River After High E as novas Monster High Fusion Assustadoras e diferentes As bonecas realistas Baby Alive E o novo Furby Boom Que permite que você choque e crie bebês Furby digitais Para meninos, uma grande variedade de produtos Lego A linha Imaginext, Bob Esponja, Batman Os heróis da Marvel E os bonecos da Hora da Aventura Temos também os carros elétricos com controle remoto da bandeirante Camaro e BMW E nos games A Top sempre tem os últimos lançamentos de jogos para Xbox One Playstation 4, Wii U E também os portáteis Tudo parcelado em até 12 vezes Sem juros nos cartões Venha ver tudo isso de perto Estamos em dois endereços Shopping Park Balneário Loja 81 E no Boulevard Otton Feliciano E não esqueça Curta a página da Top Games no Face Para ficar por dentro de todas as novidades Top Games, a Top da Baixada Top Games Que notícia, né, Júlia? Armando Sidney do Pai Cará, no Guarujá Ele fala Armando, boa noite Não faço parte da turma do Banduca no Facebook Mas te admiro muito E fiz 48 anos dia 24 passado Gostaria de saber se os técnicos expulsos vão estar à beira do campo na final E se não tiverem, quem vai fazer mais falta? Não, os técnicos vão estar Não existe suspensão de técnico, né? A não ser quando o técnico é julgado E aí pega um gancho agora Suspensão automática para técnico não existe Porque o Serginho foi expulso contra o São Paulo e ele estava no banco contra o Palmeiras Sim, sim Mas ele não foi expulso, foi excluído? Mas mesmo que fosse expulso Eu queria então saber a diferença Para aprender de ser expulso Eu ia perguntar isso também Eu ia perguntar isso também Tem uma diferença É quando é julgado que é diferente Quando você vai a julgar dentro E aí tem Você é apenado E aí sim Ele recebe uma pena do tribunal e tem que cumprir Então A informação que estava chegando aqui pelo interno É o seguinte É que quando o cara é expulso É quando comete uma infração disciplinar E excluído da partida Quando sai ou substituído Ou por contusão Ou é penalizado apenas naquele jogo Eu não concordo com isso Para mim É, fizeram A língua portuguesa foi para o espaço É seis por meia dúzia A língua portuguesa foi para o espaço Isso existe Isso existe Rasgaram o dicionário Carmona Mas de qualquer forma Resumindo Os dois vão estar lá Tanto a Federação de Língua Marcelo Fernandes quanto o Oswaldo de Niver Estamos ao vivo Vamos seguir aqui com mais e-mails Para o frigorífico Aurelio E também para a empresa O Batateiro Em São Vicente Na cidade náutica Com o frigorífico Aurelio Lá na rua 15 de novembro Onde você tem os tradicionais cortes Do famoso, tradicional frigorífico Aurelio Em São Vicente Você tem o delivery E na sua casa em pouco tempo Você tem as carnes mais nobres E o seu pedido imediatamente atendido Ligue, faça o seu pedido Telefone 3468-4839 3468-4839 Rua 15 de novembro 22 No centro de São Vicente Qualidade com praticidade Frigorífico Aurelio Armando Reinaldo Do bairro do Embaré Ele fala Boa noite a todos Segundo o Denilson da Band O Ricardo Oliveira Já está praticamente acertado Com o time da capital Gostaria de saber a opinião de vocês A respeito desse assunto Quem deu essa notícia? Denilson da Band Segundo o Reinaldo Então tem que Então eu peço desculpa Mas acho que você tem que fazer Essa pergunta Para ele Não, não, mas ele quer saber A opinião de vocês A opinião de vocês A minha opinião é que é mentira É a minha opinião É que eu só acredito Que o Ricardo Oliveira Vai renovar com o Santos Quando assinaram o contrário Ah, quando fizer o preto no branco É, porque Armando Isso está muito estranho Armando Vai assinar na sexta O Modesto dá risada E fala que está tudo certo O Ricardo Oliveira Diz que não tem nada Com nenhum outro clube Permitido certo é assinar Ninguém assina Ninguém assina Tem uma coisa errada Está tudo certo pelo Ricardo Oliveira Está tudo certo pelo Santos Só falta assinar E ninguém assina Tem alguma coisa errada Me desculpe É, a verdade é que A gente até não gosta De falar certas coisas Mas eu acho que é uns Sete, oito meses Que o Santos não paga o Robinho E o Robinho está calado O Santos deve para o Robinho Cerca de sete milhões de reais É, mas Seis ou sete milhões de reais Se ficar mais três meses sem pagar Você lembra como é que foi perdido Do Ronaldinho Gaúcho para o Flamengo? Não, mas o Robinho já poderia ter entrado com a ação Se ele quisesse Não, mas o Robinho não vai Não vai fazer isso Não vai fazer, mas já poderia O Robinho se identifica muito com o Santos Sim, eu tenho certeza que ele não faria isso Você vê que o Santos só perdeu dois jogos nesse campeonato Os dois jogos em que ele não jogou Exatamente Não é isso? Verdade Não precisa falar mais nada, né? Vamos lá, Juliana Armando Diego, da Vila dos Pescadores, lá em Cubatão Ele fala Gostaria de saber qual a real situação do Lucas Lima Ele fica ou está indo para o Cruzeiro mesmo? Não, com o Cruzeiro a coisa não andou A questão dos empresários e tudo mais A tendência é que ele permaneça Porque ele não vai para o Cruzeiro Falar que vai permanecer o Santos É algo complicado Para um jogador que está jogando tão bem E pode sofrer assédio, principalmente do exterior Então dá para dizer que ele dificilmente vai para o Cruzeiro Mas ele deve estar perguntando isso Porque houve uma nova especulação De um novo interesse do Cruzeiro Que já esteve interessado no começo do ano Pelo Lucas Lima, mas não se concretizou O Cruzeiro é só depositar um valor É um jogador que tem mercado Para que foi feita a lei do passe? A lei do passe foi trazida aqui para o Brasil Através da lei Pelé Na Europa isso tem mais 30 anos A lei do passe é que antecedeu a lei Pelé Sim, mas... Agora o que tem que pagar é a multa contratual A lei Pelé é que fez a lei do passe aqui Não, não, a lei do passe Ela acabou com a lei Pelé A lei Pelé acabou com a lei do passe Exatamente, a lei do passe passou a ser o que? Um direito federatício Ou seja, o clube não tem mais o domínio que tinha Não, o que prende jogador ao clube hoje é o contrato É a multa contratual Agora, no caso específico aí Eu acho estranho Renovar o contrato do Lucas Lima até 2017 Sim, tem uma multa contratual Se alguém quiser tem que pagar a multa Tem que pagar a multa É que confundem É porque o Santos só tem 10% dele Isso não significa Que qualquer clube pode ir lá e tirar ele do Santos Ora, o Santos só tem 10% dele? Explique Porque a diretoria anterior vendeu os outros É, mais uma besteira Eles conseguiram vender Um pedaço do Giovanni Além do Giovanni Um pedaço do Gabigol Venderam um pedaço do... Do lateral Daniel Guedes, não é isso? Do Daniel Guedes, exatamente E um pedaço do... Dos três Foi do Gabigol Do Daniel Guedes, isso na virada do ano Lucas Lima também Receberam dinheiro para fazer uma coisa e fizeram outra Não, o Lucas Lima não tinha nem comprado Não pagaram nada O que o Armando quer dizer é que o Adói Deu dinheiro para o Santos comprar 40% do Lucas Lima Isso Eles pegaram o dinheiro, gastaram em outra coisa e não compraram Exato, e não compraram Aí apareceu alguém do Santos que comprou 10% Pois é, então... Então, agora, esses... O que tem que explicar para o telespectador É que esses direitos todos, 90% Estarão a mão desse daquele O Santos só tem 10% Mas esses 10% que o Santos tem É o direito econômico Mas o dono do direito federativo... É o Santos É o Santos Federativo Direito federativo É o termo certo, é federatício ou federativo? Federativo, de federação Então, o direito federativo, quer dizer, junto à federação É o Santos, que é o clube Por isso que, às vezes, eu brinco aqui O jogador é a criatura O Santos é o criador Então, o dono é o Santos com esses 10% Os outros 90% Vão ter que ver o que é que o Santos decide Muito embora na hora de vender O Santos só belisque 10% Falar nisso O Santos vai beliscar agora Da venda do lateral direito Danilo Para o Real Madrid Para o Real Madrid O Santos vai beliscar 7,5 milhões de... De quê? De euros? De euros, né? Não, não De reais De reais É de reais, né? De reais São 7,5 milhões de reais Se for campeão paulista Vai pegar mais 3 milhões de reais Já são 10,5 milhões É, dá para pagar parte da dívida que a diretoria deixou É porque... Uma parte É, porque os gocinhos... É, porque você não tem penhoras também, né? O Santos tem que fazer dinheiro Porque o mais importante não é a dívida que deixaram O mais importante é que não deixaram nada para receber O Muricy acabou penhorando a Vila Belmiro Aí foi feito um acordo Conclusão Vai haver boca de caixa Se o Santos beliscar Como disse o Rorê Lima O prêmio da Federação Paulista E vai beliscar, né? Um ou outro, né? Vai beliscar Ou de campeão ou de vice Mas vai beliscar Esse prêmio O Muricy já... Um milhão e trezentos disso Então está todo mundo pagando Pelo que fez Desculpe, é uma crítica pessoal Eu sei que tem gente do outro lado vendo o programa Eu não quero me acirrar com mais ninguém Só que eu estou aqui dizendo a verdade Essa herança maldita que deixaram Essa terra parece o Nepal Deus que me perdoe Todo destruído Com dívidas para pagar O Santos não tem dinheiro para nada Um clube com a tradição, com o nome que tem o Santos Viveu uma situação dessa Ah, mas todos os clubes estão... Todos os clubes estão mal Tudo bem Todos os clubes foram mal administrados E a questão do Danilo Só vai ter esse dinheiro Volto a dizer O Santos comprou muita briga com o Grupo Diz Na gestão anterior E o que acontece? O Grupo Diz Numa tentativa de aproximação Deu, digamos assim, o jogador para jogar no Santos Ofereceu ao Santos Parte dos direitos federativos do jogador Então o Santos ganhou Um percentual quando foi vendido o Danilo para o Porto Ganhou E vai ganhar agora também Tudo isso graças a um jogador Que foi ofertado ao Santos Pelo Grupo Diz na época Mas eles não reconhecem isso Meia-noite e quatro minutos Já estamos na quarta-feira Ao vivo para o New Village Bit Bar New Village Bit Bar Com cinco localidades Cinco ambientes diferenciados Para atender você Numa vista eminentemente panorâmica Afrontal à praia New Village Bit Bar Toda quarta, por exemplo Amanhã tem o Pop Rock Samba e sertanejo Com o conjunto Banda Trevo E também o Algo Mais Já na quinta-feira O Pagode dos anos 90 Com o Grupo Tempero E o Grupo Improviso Final de semana No caso de sexta e sábado Pop Rock E o Black Music Com Vila Rock General Tequila E Banda Trevo Domingo Muito samba e pagode Algo Mais Nossa Batucada E samba diferente Rua Presidente Wilson Ali não Ali é Avenida Presidente Wilson Na Praia Número 50 Pertinha do Canal 2 Da Bernardino de Campos New Village Bit Bar O seu ponto real de encontro Reserve a sua mesa Telefone 3394 9924 New Village Bit Bar Ju Armando Falando em dívidas E heranças Deixadas pela Antiga diretoria O Lucas do bairro do Gonzaga Ele pergunta Tem uma dúvida Já há muito tempo E o famoso Segundo jogo Do Amistoso Contra o Barcelona Não será disputado E a multa Que o Barcelona Iria pagar Em caso de não disputar Isso tudo Tem que ser explicado Pelo Pelo doutor Odílio Que era o presidente Do Santos Na época Não, agora tem que ser explicado Para quem está aqui Também Tem a documentação E tem que explicar Porque ele tinha que explicar Ou deixar de explicar Já passou Ele pode até ser cobrado Moralmente A gente imagina Não está sendo feita Uma auditoria Está sendo feita Uma auditoria Então a gente espera Que essa diretoria Prometeu divulgar Já faz tempo Quando virou o ano Prometeu A gente espera Que seja divulgado mesmo Para a gente saber A real situação do clube Porque até agora Ninguém sabe direito Sabe que está mal Mas não sabe os detalhes Tem mais um breakzinho aí Dá mais para uma pergunta Dá Então vai Armando Pedro Do bairro do Marapé Ele fala O campeonato paulista Acaba domingo E apesar da boa campanha Sabemos que o estadual Não é parâmetro Para o brasileirão Vocês sabem se a diretoria Já está em busca de reforços A do Santos Ou a do Palmeiras A do Santos Sim, porque A pergunta é feita Logicamente Visando o futuro Todos os times Estão em busca de reforços E sempre estão É preciso saber Quem que pode, né Léo Não, o Santos A gente sabe que Quem tem dinheiro Quem pode Mas com inteligência Pode fazer bons negócios Armando A gente sabe que o Santos Está atrás de reforços Modestos Como fez agora No início do ano Dá para fazer Contratações De forma inteligente O Chiquinho Foi uma boa contratação O Ricardo Oliveira Foi uma boa contratação O Renatinho Foi uma boa contratação O Renatinho Tem razão O Renatinho do ano passado É O Renatinho já está É, do ano passado Tudo bem Mas acontece que Você há de convívio Que são os jogadores Que chegaram aqui Alguns até desacreditados Como o próprio Ricardo Oliveira Mas precisa qualificar O elenco mais Precisa Para o Campeonato Brasileiro Não, tudo bem Não só qualificar Como quantificar Precisa trazer mais Uns 3, 4 jogadores É normal Agora precisa Veja você Veja você Vou dar um exemplo aqui O Anderson Moreira Trouxe O quarto jogueiro O Erling O Erling Pode até estar vendo o programa Meu abraço a ele Nada contra ele Vocês já tinham visto Estão Contratou mais um jogador Contratou mais um jogador agora Infelizmente Espero que seja diferente Que o Santos Que o Santos Que o Santos possa agir diferente Mas normalmente As equipes são assim Quando está tudo apertado Enxuga tudo A primeira oportunidade Depois começa a fazer O negócio assim de novo No próximo dia 6 Estaremos gravando O Clube do Bom Paladar Lá no Com Batata Dia 6 de Maio Eu não sei que dia cai da semana Lá na tradicional Evaristo da Veiga Número 99 Com Batata Restaurante Atrás do Extra Ali no Canal 2 Na Evaristo da Veiga 99 Com a Fernanda Com Batata Restaurante Quarta-feira Armando Dia 6 é quarta-feira Legal Estamos voltando já já Rapidinho Para mais um bloco Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento a Brescas Para o seu evento corporativo ou social Onde seu sonho se torna realidade Ligue 3234-1300 O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca está no ar Mastro Contabilidade Vanessa, bom dia Desde 1972 Servindo bem Para servir sempre Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços Assessoria fiscal Trabalhista e societária Especializada na área do comércio exterior Atendimento personalizado e expresso Astro Contabilidade Tradição e confiabilidade em servir Telefone 3235-4165 Astro Contabilidade Elegância nos espaços revestidos Qualidade nos acabamentos O requinte e a nobreza do mármore e do granito Valorizando ainda mais sua construção A Marmoraria Arquimar Investe cada vez mais em tecnologia Para transformar pedra bruta em beleza rara Mais de 18 anos de mercado E satisfação garantida por seus serviços e produtos Arquimar Marmoraria Rua Xavier Pinheiro 193 em Santos Telefone 3235-6948 Tem tradição Tem tradição Tem qualidade E tem muita oferta Na rua João Caetano 57 No Campo Grande Venha conferir Santa Terezinha Santa Terezinha Supermercado Santa Terezinha Tem atendimento personalizado Com mais conforto e segurança pra você Agora amplo estacionamento Pra você fazer suas compras Com a maior tranquilidade Supermercado Santa Terezinha Tradição Qualidade E oferta Todo dia Supermercado Santa Terezinha O restaurante Pizzaria Acrópole Está completando 30 anos E quem ganha o presente É você Sofisticação Requinte Ambiente climatizado Atendimento personalizado Até as duas da madrugada Tudo novo Mas com a mesma tradição E sabor inconfundível De quem faz a diferença Na gastronomia da Baixada Santista A família e os amigos Preferem o Bar do Toninho Pois o Jaime e o Tony Estão sempre preparados Para atendê-los Para comer um delicioso Bolinho de bacalhau Quem sabe um kiwi Ou um pastel A verdade É que o Bar do Toninho É um lugar pra relaxar Jogar conversa fora Acompanhada das mais deliciosas E caprichadas porções de Santos Bar do Toninho Em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré E na Carvalho De Mendonça 664 Na Encruzilhada Bar do Toninho Sali Pepe Restaurante e pizzaria Podemos dizer Que é um dos melhores Da região Temos qualidade Bom gosto E tradição De pai e mãe Para filho Para toda a família Sali Pepe Restaurante e pizzaria Almoço por quilo De terça a domingo Especializado em paella espanhola Venha saborear Nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles de Oliveira 172 Boqueirão em Santos Telefone 3235 1000 Sali Pepe Restaurante e pizzaria Venha conhecer A melhor casa temática Mexicana de Santos Restaurante Arriba Maria Ambiente descontraído Com ar condicionado Festival todas as terças e quartas Com os mais deliciosos Pratos mexicanos Restaurante Arriba Maria Aberto de terça a domingo Das 19h A meia-noite e meia Avenida Pinheiro Machado 729 No canal 1 Telefone 3302 0379 Chegou em Santos A Renotec Uma das melhores Distribuidoras do Brasil Agora na baixada Especializada em peças Automotivas Renault e Hyundai São mais de 5 mil itens Para veículos de passeio E transporte leve Preços acessíveis Imbatíveis Com produtos de qualidade Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Parcelamento em até Três vezes sem juros Para as compras acima De 150 reais No cartão de crédito Venha para a Renotec Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias Em Santos Telefone 3296 9803 Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Acesse Renotec Ponto com Ponto BR Dicas para economizar água Conserte vazamentos E feche bem as torneiras Um gotejamento Por exemplo Pode desperdiçar Cerca de 40 litros De água por dia Troque a mangueira Pelo balde Na hora de lavar o carro A economia Pode chegar A 180 litros A Santa Cecília TV Colabora com o meio ambiente Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Top Games A Top Top da Baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca está no ar Pronto, nós já estamos de volta Esse bloco aqui Por conta de Massas Veneza Que é a melhor casa de massas Da Baixada Santista Rocha 180 Do Super Olha que doces maravilhosos aí, né Além disso Você tem aquele Tradicional Capelete Além disso Você tem o Tradicionalíssimo Canelone E vai por aí afora Lasanhas Veneza Super Centro Porque era uma melhor casa de massas Da Baixada Santista Simbora, Ju Armando William Do bairro do Embaré Ele fala O goleiro Vladimir Assumiu a titularidade do Santos Recentemente Já o Praz Além de mais experiente Foi o responsável Pela classificação do Palmeiras Mas afinal Essa experiência E a confiança do atleta Podem fazer diferença Em uma possível disputa de pênaltis? Ele falou que o Fernando Praz Foi a diferença Porque pegou dois pênaltis Não é isso? É, ele falou que Foi o responsável Pela classificação do Palmeiras É Veja bem São dois goleiros Pênaltis às vezes Não depende muito do goleiro E sim do batedor A gente tem o goleiro Ele tem um bom Excelente catador de pênaltis O Vladimir foi na bola O Vladimir foi na bola Ele talvez até pegasse Mas o O Vladimir está num bom momento Vem de bons jogos É Agora é óbvio que Principalmente no gol A experiência conta bastante O Fernando Praz Era um goleiro bem mais experiente Mas não é isso Que na minha opinião Vai definir o clássico Era um goleiro totalmente normal Foi até campeão brasileiro Pegou três pênaltis Mas durante a carreira dele Aqui no Santos Era excelente catador de pênaltis E era um goleiro normal Nesse quesito Se destacando até mais Do que outros goleiros melhores Que o Santos teve Juliana Armando O Paulo da Incluzilhada Ele pergunta Na opinião de vocês Quais setores precisam De reforços no peixe Volante Eu acho que o Santos Precisa de volante E meio campista também Armador Meia armador Um reserva pro Lucas Lima Precisa muito Um reserva pro Lucas Um jogador que Um jogador que não tem no Brasil É uma raridade Hoje Meia Armador De qualidade Vai Júnior Armando Nós temos aqui o e-mail Do Joel Da Areia Branca Ele fala Boa noite a todos Colegas da bancada Gostaria de saber Se com os elencos Atuais Santos e Palmeiras Podem almejar Alguma coisa Dentro do Campeonato Brasileiro Eu ao contrário Do Leonardo Eu acho que Precisa trazer São uns dois Ou três E jogar com a base Se começar a mexer Muito a maionese Vai perder o ponto Essa é a minha opinião Eu acho que o Palmeiras Está mais pronto Do Campeonato Brasileiro Tem mais jogadores Contratou muita gente Contratou mais Esse ano é um ano diferente Palmeiras ano passado Por exemplo Está entrosando o time ainda É um time que Ao contrário dos Outros três grandes De São Paulo Foi o time que mexeu muito O Santos O São Paulo E o Corinthians Mexeram menos O Palmeiras tem um elenco melhor O Santos tem um time Mais formado Um esquema mais definido Uma forma de jogar Mais definida Mas o Palmeiras Tem mais elenco hoje Ju O Eduardo do Centro de Guarujá Armando Ele pergunta Com todos os zagueiros A disposição Qual seria a dupla de zaga Ideal do Santos Para mim David Braz e Gustavo Henrique Estou contigo nessa Hoje é isso Eu também Também acho que são os dois Melhores até agora Também Vota com o relator Voto também Mais uma Difícil de uma animidade Aqui nesse momento também Coisa rara O Gustavo Henrique Jogou na Controquinha de Piracicaba Jogou muito Gustavo Henrique é excelente Tem intervalinho ainda? Então vai e volta Para a gente matar os e-mails Que estão faltando Rapidinho Tem que matar os e-mails Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias em Santos Telefone 3296-9803 O Manduca está no ar Se segurar a cadeira Vem para cá Vem a gente no sofá Vem para já Quero ver você em casa Pode se mar O Manduca está no ar Um hospital de tradição e competência Atende a mais de 50 especialidades médicas Conta com tecnologia de ponta Laboratório de análises clínicas Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas Com os melhores profissionais da região É referência nacional em tratamento oncológico Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência O hospital de todos os planos No restaurante Sali Tepe O serviço à la carte é nota 10 E com pratos exclusivos O ambiente é familiar Temático e climatizado Tem pizzas de todos os tipos e sabores Com preparo especial É só ligar e entregamos na sua casa Sali Tepe Restaurante e pizzaria Venha saborear nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles de Oliveira 172 Boqueirão em Santos Telefone 3235-1000 Estudar na Casa Branca é mais do que aprender É como estar em outros países Casa Branca Idiomas Acesse e conheça Tradição, qualidade, tecnologia e velocidade Na Gráfica Guarani Você conta com profissionais altamente qualificados E tecnologia de última geração para garantia do seu serviço Você encontra os mais variados serviços de impressão em diversos tamanhos Na quantidade que você quiser Imprimindo tudo em grande escala Ou em uma única unidade Gráfica Guarani Os apartamentos mais gostosos da cidade Venha provar Voilá Só poderia ser Dama Cuco Encontre o melhor caminho para a carreira profissional Venha para a 27ª Feira de Professões da Unisanta E assista gratuitamente a palestras e oficinas Para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos De todos os cursos da Universidade Santa Cecília Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos Laboratórios, clínicas e outros ambientes Dia 29 de abril Das 9h às 13h E das 19h às 21h30 Na Universidade Santa Cecília Entrada franca com sorteio de brindes Feira de Profissões Unisanta Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Gráfica Guarani Para quem procura a solução completa Rua Amador Bueno 220 Telefone 3202-7777 em Santos O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca está no ar Estamos de volta, hein? Pra toda a Baixada Santista Pois a gente queima aqui os e-mails finais aqui Vamos lá, Juliana Vieira Sim, bora, Ju Armando, o Rafael da Vila Belmira Ele fala Vocês falaram bastante do Paulistão Gostaria de saber na opinião de vocês Quem vai ganhar lá em Porto Alegre Inter ou Grêmio No Rio, Botafogo ou Vasco E em Minas, Atlético ou Calden Bom palpite Pra mim, o campeão paulista será o Santos Futebol Clube Acho que o Santos ganha do Bobeiras e ganha pelo necessário Acho que o Santos perde quando pode e ganha quando deve Mas é um vaticínio só Quanto a Grêmio Internacional, eu acho que dá Internacional Tem mais time que o Grêmio Tem mais time que o Grêmio Empatou a primeira na Arena do Grêmio, né? É, eu acho que dá Internacional Primeiro jogo foi 0x0 E jogou melhor oito Quanto ao Rio, Vasco e Botafogo Dá Vasco Eu acho que dá Botafogo Sim, mas o Vasco já era pro empate Mas acho que Botafogo lembra Simples empate Eu acho que dá Vasco Não sei se ganhando ou empatando Mas dá Vasco E o outro que ele pergunta Caldense Caldense Vai ser dura a minha resposta Caldense vai ser campeão mineira Em homenagem ao Flavinho, né? Que jogou lá É O Flavinho jogou lá? Flavinho jogou Jogou Nossa, mas o Flavinho jogou nos 200 clubes também Tem uma suspensão, coincidentemente De cartão amarelo Coincidentemente Não parava Essas coincidências do futebol Não parava Olha Entregou mesmo, hein? É E o Santos vai comemorar no Tertúlia Se for campeão Vai comemorar Como sempre faz, né? Todos pro Tertúlia Domingo agora Caso seja campeão, evidentemente Comemorar o vice-campeonato é um pouco difícil Se bem que já comemoraram a derrota lá, né? Como é? Se bem que já comemoraram a derrota no Allianz Parque Mas também, pô Era pra ter perdido por uns três, né? Mas não sai comemorando É verdade Era pra ter perdido por uns três É que nem não sei quem falou aqui Acho que foi o Ricardo Pérez Que nem o David Braz Subir na galera e bater no peito Quando ele fica exagerando Todo carrinho que ele dá Toda bola que ele bota pra fora E fica vibrando É Aquele exagero É a mesma coisa do que eu comemorar a vitória Tá certo É derrota Bom, de qualquer maneira Sai e fala Foi um ótimo resultado O que aconteceu no jogo e tal Sai comemorar Também não Não, eu acho que perdeu Perdeu, tudo bem Mas por estar com o jogador a menos E por ter perdido o pênalti naquela circunstância Não, o resultado foi ótimo Sabe o que? O pênalti foi feito aos dez minutos Foi batido aos quinze Mas foi feito aos dez Foi batido aos quinze Mas foi feito aos dez Se abre dois a zero ali Se ele faz dois a zero Com o tempo de jogo que ainda tinha E o moral do Santos Ia ir lá pra baixo Porque o Santos não ia se contentar com dois a zero Você não tinha tentado fechar com dois a um Pelo menos Pelo menos E aí aconteceria exatamente O sentido reflexo contrário Ou seja Sairia o terceiro O quarto O estado de ânimo do Palmeiras Ia crescer também O Brasil contra a Alemanha Quando o Brasil tomou o segundo gol O Brasil foi Tomou o segundo gol Aí a Alemanha Então, conclusão Ele perdeu o pênalti E pra mim foi aí o divisor de águas Porque o Santos se contentou com um a zero Tocou um jogador a menos Falta ainda meia hora de jogo Trinta e cinco de jogo ainda E o Santos manteve um a zero Teve chance de empatar também Teve chance até de empatar Eu acho Como o Vitor Hugo Também naquela cabeçada Quase fez o segundo Mas não fez Então, acho que o Palmeiras Perdeu a grande chance De poder liquidar a fatura Domingo passado Agora, domingo que vem Tudo pode acontecer O Palmeiras vinha aqui Ganhar o jogo de um a zero Eu acho normal O Santos ganhar de um a zero É normal Eu sinceramente acho Empatar? Empatar? Acho normal Eu acho que o Santos Leva uma ligeira vantagem Porque tem um time mais pronto Com o Robinho em campo É outro time na Vila Belmiro Eu acho que leva uma ligeira vantagem Eu acho que o time tem mais individualidade Eu acho que é mais pronto O time O Cleiton, o Cleiton, o Xavier Não sai jogando? Provavelmente, irmão Provavelmente Ele tem condições de jogo Mas se o Aroca estiver bem? Não, o Aroca não vai estar bem O Aroca de domingo É o Robinho de domingo passado Não vai jogar Bom, de qualquer maneira Sorte do Palmeiras Da minha opinião A TV Santa Cecília Transmite o jogo Da Portuguesa Santista Domingo Dez horas da manhã Vamos a Aurico Mursa Vamos apoiar a Portuguesa Para tentar Terceira vitória Ininterrupta Agora, se você estiver Adoentado E não puder ir Pessoas que não podem Pessoas com mais idade Fique sabendo Que a TV Santa Cecília Transmite essa partida Domingo A partir de dez horas Da manhã E vamos fazer também Um pré-jogo De Santos e Palmeiras Ao vivo Com o nosso link Na rua Um grande trabalho Programado Projetado Para domingo aqui Fazendo barba e cabelo De manhã A Portuguesa Santista E na sequência O Santos Com o pré-jogo Pelas ondas Da Santos Assistir a TV Muito obrigado Juliana Evieira Um abraço Obrigada Armando Boa noite a todos Até a próxima Beijo para você Obrigado Vônia Muito obrigado Vônia Lima Valeu Armando Até sexta Porque aqui é trabalho Muito bem Obrigado Wagner Obrigado Armando Só posso dar uma última informação Só para o pessoal Fazer uma reflexão em casa Coisa rápida Pesquisa da revista Placar As camisas que mais vendem no Brasil Entre as dez primeiras Seis de clubes do exterior Lamentável Que brasilidade né Que o esportista daqui mostra É a organização Léo Obrigado Léo Armando Ituano eliminou a Portuguesa Hoje da Copa do Brasil Venceu por 2x1 no Canindé O primeiro jogo tinha sido 1x1 Está na próxima fase Da Copa do Brasil E o Tupi de Minas Gerais Ganhou do Atlético Paranaense Por 1x0 Esse jogo de ida ainda E para encerrar Já que domingo Vocês vão fazer Cabelo e barba Eu vou comparecer No pós-jogo da Santa Cecília Precisando fazer a barba Não, não tem falta Agora a barba está precisando A notícia final é que o Tigres Do México Ganhou de virada Do Universitário Sucre Isso Da Bolívia Com esse resultado A equipe mexicana Segue em frente Se bem que tem mais um jogo ainda Tem mais um jogo No México Deus Existe Gratos, obrigado Boa noite Até sempre Tchau A bola rola Leve e solta por aqui Olha nesse time Só tem fera A equipe Do esporte por esporte Entra em cena E faz a festa Da galera A bola rola A bola rola Leve e solta por aqui Olha nesse time Só tem fera A equipe Do esporte por esporte Entra em cena E faz a festa Da galera Aqui o compromisso É com a verdade A nossa autenticidade Vem da nossa independência Por isso é que o esporte Por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte Por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência